Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Neste 5 de março, o Manta realizou um brechó beneficente na Praça Rui Barbosa, em frente à Avenida Cis Brasil. Segundo informações de uma das organizadoras, neste 5 de março, o Manta realizou um brechó beneficente na Praça Rui Barbosa, em frente à Avenida Cis Brasil, segundo informações de uma das organizadoras. O Manta mantém várias ações assistenciais na cidade, e estes brechós servem para arrecadar fundos para manter essa assistência. A organizadora afirma que é de suma importância a participação da comunidade tapense nesta ação, sendo através da compra de alguma peça que tem o custo que varia de R$ 1 a R$ 10, ou na doação de peças de roupas que estejam em bom estado de conservação e que possam ser vendidas nestes brechós. As doações podem ser entregues na rua Coronel Pacheco, 564, no consultório do Dr. Francisco Goliva Dias, e entregar diretamente para sua secretária Giovana, que organiza o setor de doações do Manta. Legenda Adriana Zanotto